sobremesa de milho incrivelmente deliciosa para essa receita utilizei 300 gramas de milho verde adicionei no liquidificador também coloquei 4 colheres de amido de milho coloquei 500 ml de leite bati muito bem até triturar todo o milho já vai nos comentários coloca tua cidade estado para saber até onde está chegando a nossa receita eu já vou lá te cumprimentar depois acrescentei mais 500 ml de leite e bati mais um pouco o abraço especial vai para ver a lúcia santos de rancharia são paulo fico feliz que tenha gostado da nossa receita depois coloquei em uma panela e liguei o fogo baixo acrescentei duas colheres de manteiga 400 gramas de leite condensado 200 gramas de creme de leite misturei muito bem com o fogo ligado sempre mexendo bem até se tornar um creme bem consistente quer receber mais receitas então não esquece de comentar curtir compartilhar e esse é o ponto faça você também essa receita tenho certeza que todos na sua casa vão amar tirei da panela coloquei em um refratário não esquece de conferir nossas outras publicações são receitas fáceis e deliciosas como essa tampei e levei à geladeira por cerca de duas horas ou até ficar bem gelado os ingredientes estão na descrição desse vídeo ou você encontra no nosso site a receita completa com os ingredientes de um modo de fazer acesse já depois de tirar da geladeira acrescentei canela em pó e já ficou pronto nossa sobremesa de milho você precisa experimentar é um doce maravilhoso muito cremoso espero demais que vocês tenham gostado da nossa receita agradeço a todos que me assistiram até aqui um grande abraço fiquem com deus até a próxima tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti